Olá, seja bem-vindo ao canal rapazinho do TI E no vídeo de hoje irei te mostrar como compartilhar a sua impressora na rede Para que outros computadores também possam imprimir através dela Isto se a sua impressora não for impressora de rede, óbvio Uma impressora que ela só tem a opção de conexão no cabo USB Ok? Então, bora lá! Beleza! Então, antes de tudo, não esquece de deixar seu like no vídeo Se você vai gostar do vídeo Se você ainda não for inscrito, se inscreve no canal Compartilha com seus amigos E ative o sininho, tá? Para você receber mais conteúdo nosso aqui, ok? Então, vamos lá! Primeiramente, a gente já tem aqui a impressora instalada Se você não sabe ainda como instalar uma impressora HP Você pode clicar aqui no cardzinho aqui em cima Que eu estou mostrando como fazer a instalação de uma impressora HP, tá? No caso, inclusive, neste vídeo Eu mostrei como fazer a instalação dessa impressora F4100 Que é a série dela, né? Mas é o mesmo processo de instalação para as outras da HP O que você vai fazer, então, para a gente compartilhar essa impressora? Bom, você vai clicar com o botão direito sobre ela E aqui em propriedades da impressora Já nessa janela, dessa propriedade de impressora Você vai clicar nesta abinha aqui, ó De compartilhamento Vamos marcar ou compartilhar essa impressora E qual é o nome que você quer que ela apareça? Pode deixar ele se não tem problema algum, tá? Basta clicar em OK E a impressora já está compartilhada Lá no outro computador Você vai fazer o seguinte Você vai entrar nessa área de impressoras, tá? No painel de controle O que acontece? Você pode vir aqui no painel de controle Ó E vem impressora, digita aqui em cima Tá ali, dispositivos impressoras Só clicar em exibir dispositivos impressoras Você vai cair nessa janela aqui Que a gente tem a impressora instalada E você vai vir aqui em adicionar uma impressora E ela vai listar e vai aparecer aqui para você Se você tiver na mesma rede, obviamente Que o computador que está instalado a impressora Ela aparecendo aqui Você vai clicar sobre ela E clicar em avançar Só isso Mais uma vez avançar, conclui Não tem segredo algum Beleza? Então é isso Espero que tenha te ajudado nesse vídeo Se não ajudou Você pode deixar um comentário Com alguma dúvida aqui embaixo Que eu vou responder Sem problema algum Vou ter o maior prazer de te ajudar Então, até a próxima Valeu Abraço